Pega, Tini. Pega. Estimula. Pega, Tini, vai. Pega, Tini. Morde ele, Tini. Corre atrás dele, Tini. Não entra na frente. Só não entra na frente. Deixa ela, deixa ela. Pega. Essa vai ser a melhor filmagem de todas. Vai, Tini, vai. Tira a Vicky daí, essa chata. Vicky aqui, Vicky. Aqui. Aqui, Vicky. Põe no plato, senão vai te dar atenção ali. Essa é a melhor filmagem. Vai continuar brincando assim? É a Estela, de Samombaia. Olha lá, tá deitou. Boca. Legal que tá pra ver as duas turmas brincando, ó. A Petra veio zoar aqui do meu lado, né? A nossa é que... Vicky aqui. Nossa, ela atrapalha a brincadeira dos outros. Tinha empolgou ali. Passou uma lá? Não. A Petra não acabou ainda. Brincadeira gostosa, né? A Petra está pegando pesado. A Petra. Tinha empolgou. Tinha empolgou. Tinha empolgou. Não, Lucas. Ah, pode fazer, mas eu não vou tirar você da plana. Sim, tira. Eu só quero estimular. Tá, tá. Vai. Para, Reginha. Eu vou subir de novo, porque aí eu odio. Eu vou subir de novo. 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 Deu, né? Eu vou subir de novo. 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 Eu vou subir de novo.